Fala, nação! A gente tá aqui já de volta, CRBcast Estrela Bete tá no ar! E aí, Rafa Peixe, tudo bom? A gente não fala mais boa tarde nem boa noite, porque não sei a hora que você tá nos assistindo, mas seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Rafa Peixe! Valeu, Karine! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora você tá assistindo aí o CRBcast, porque tá disponível em todas as plataformas e também no YouTube. Falando no YouTube, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Vamos embora! Vamos embora! CRBcast Estrela Bete, nossa patrocinadora nos gramados, nossa patrocinadora aqui também junto com a gente no CRBcast. Gente do céu, vou lembrar pra você, tá? Passou novembro, tá finalizando, parece que não, mas novembro tá acabando e você já atualizou a sua senha lá no site da Estrela Bete? Você precisa atualizar, tá? Você precisa resetar a sua senha. Não esquece, Karine, não consigo fazer as minhas apostas. Você já atualizou a sua senha? Tá explicado. Vai lá em EstrelaBete.com e atualiza a tua senha, beleza? Site todo novo, renovado, lindão, pra você fazer suas apostas, brincar, se divertir. Beleza? Vamos embora então, ó. Inclusive, quem está aqui, as nossas duas estrelas, né? Que vão brilhar aqui com a gente, né? Junto com a Estrela Bete, tá aqui Dani Santos e Matheus Ramos. Essa galera que é responsável aqui, são os psicólogos da nossa base, né? A gente vem falando muito da base aqui, o quanto que é importante o trabalho que tá sendo feito e um trabalho fundamental que é a psicologia agora com os nossos garotos, com os nossos jovens adultos, né? Então, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que, inicialmente, vocês já se apresentassem, Dani, por favor. Primeiramente, é um prazer imenso aqui estar com a nossa família regatiana e poder falar da psicologia, da importância da psicologia do esporte. A psicologia, ela vem como um dos pilares fundamentais. 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 Porque, quando nós falamos da psicologia, é uma ideia de prevenção. O que seria essa prevenção? É que o atleta, ele realmente, ele possa, desde a base, que aí, esse diferencial que o nosso time, que a nossa equipe regatiana tá fazendo, de trabalhar com esse pilar. Porque, o que é que acontece, Karina e Rafa? Quando o pilar tático, técnico e físico, ele é trabalhado, que sempre serão os grandes pilares, mas, se não tiver uma sustentação desse mental, pode não sustentar esses três pilares. Então, assim, o mental desses atletas, eles devem trabalhar. Deve ser trabalhado. Deve ser trabalhado, independente da idade, né? Porque o esporte é uma coisa que ele mexe muito com o emocional. E eu imagino que ele deva mexer muito mais. Que isso, menino. Eu tô com um brinde aqui, viu? Que isso, menino. Brinde chegando da Estrela Beth, pra Dani. Obrigada. E pro Matheus. Só pra interromper um pouquinho o papo, mas não tem tempo pra conversar, tranquilo. Só porque foi um bom motivo, viu? Mas, assim, como a gente vinha falando, eu acho que a gente vem batendo muito nisso, que a psicologia, a mente do atleta, ela precisa ser muito trabalhada. A gente teve um caso nas Olimpíadas, né? Que uma... Ela era ginasta. Uma ginasta muito bem colocada. A menina vinha muito bem. Desempenhava quebrando altos recordes. E por um problema que desencadeou, um problema psicológico, tirou a garota do ranking. E esse é o que ficou em evidência. Porque a gente sabe que tem... Isso é o que a gente sabe. No dia a dia, se a gente tem várias partidas de futebol, basquete, tênis, vôlei, e a gente sabe que todo dia acontece pelo menos um, dois, três, quatro casos, assim, graves e de baixo desempenho por conta do mental. E disso daí, que a gente tira, quão que é importante ter... Aqui a gente tá falando de uma dupla, né? Quão importante a gente ter uma equipe voltada pra mente do atleta. Já que quando a gente fala de atleta, a gente tá falando da base, mas os meninos estão se formando pra serem atletas de alto rendimento, atletas profissionais. O quanto que é cobrado de um atleta profissional pra que ele seja acima da média, né? Então, eu queria já, Matheus, que você já desse o seu ponto de vista, que a gente sabe também que vocês não ficam, não são, não estão juntos, juntos, né? Na mesma, trabalhando ali com a mesma faixa etária. O quanto que é diferente, mas ao mesmo tempo, como que o trabalho é parecido, né? Ele precisa trabalhar ali junto pra garantir que esse atleta que tá se formando pra ser um atleta de alto rendimento, aguentar essa pressão de tanta cobrança, de ser o melhor, de estar acima da média, de ser, de tô cansado, não existe cansaço, de ter sempre aquela cobrança, e ter a cobrança dos pais também, que depositam muito o sonho deles, a gente sabe que existe, né? Não é segredo pra ninguém, a gente sabe que existe muito disso também. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que é trabalhar. Qual que é a faixa etária que você atua? Eu trabalho com o sub-13 e o sub-15, atualmente. Então, né? Categoria mais jovem. Essa é a categoria mais jovem, eu acho que vem mais ainda, então. A pressão não vem só no gramado, mas vem principalmente de casa. Sim. Conta pra gente aí, do dia a dia. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, né? Rafa, Karine, Dani, minha parceira. O Dani foi um anjo que colocaram pra mim. Me ajuda bastante. Realmente, a gente tem uma equipe, apesar de ser dois, né? Uma dupla, mas a gente trabalha em equipe. O mesmo tipo de trabalho que a Dani faz, no 17 e no 20, eu busco fazer no 13 e no 15. Atualmente, no 13 nem tanto, porque a gente não tá em competição. Mas o 15 tá em competição e já tem muitos dos meninos que tão migrando do 15 pra o 17. Então, eles precisam ficar prontos pra chegar nas mãos de a Dani. Sobre essa questão da pressão, eu tô há dois anos e meio, eu faço três anos no clube. E eu já venho da análise de desempenho. Com o Sub-23, na época do aspirantes, e o Sub-20. Então, assim, conheço a realidade do Sub-20. Muita gente de fora. Muita gente que fica longe dos pais, da família. Gente que não consegue se adaptar ao clima de Alagoas. Então, assim, são N fatores que fazem o jogador não render em determinado clube. Quanto à pressão, eu acho que vem sim dos pais, vem da sociedade. E se o jogador conseguir encarar isso de uma forma positiva, juntando o aparato de uma equipe multidisciplinar, como psicólogo, psicopedagogo, que a Cris falou que já tá trazendo pro clube, treinador, preparador físico, ele vai conseguir render. Mas, infelizmente, não são todos, né? E o que a gente mais tem hoje em dia são casos de atletas que ficam pelo caminho. E aí tem sempre a mesma história de treinador, torcedor, tal. Poxa, esse aí tinha um potencial enorme. Mas, por causa disso e disso. E aí o papel, meu e da Dani, é o quê? É mudar esse quadro. É falar o seguinte, o que a gente tá fazendo pra ajudar esse atleta? Ou o que eu posso fazer a mais pra ajudar esse atleta? Porque o trabalho tá sendo feito. Exatamente. Imagino que não é fácil a gente lidar, porque a gente vem falando, né? Não é fácil lidar com o físico dessa criança, né? Mas imagina, então, como que é trabalhar a cabeça dele. Sim. Eu tenho curiosidade pra saber como é o dia a dia, porque, assim, a gente falando de uma equipe profissional, a gente já tem no CT lá, 32 pessoas de atletas. E é muita gente. Na base, então, com duas categorias, o Matheus com o sub-3, o sub-15, a Dani com o 17 e o 20. Então é muita gente. Então, a rotina de trabalho, Dani, como é que funciona? Porque cada paciente é um paciente. Cada pessoa, o ser humano, é diferente. Então, são muitos protocolos, são muito atendimento, né? Como é que funciona o dia a dia? Então, vamos lá. O CT, ele realmente tem os atletas que ficam alojados e acontecem atendimentos, tanto de forma com o grupo, de forma individual. E, assim, por exemplo, tem uma transição. Os atletas estavam no 15 e passa para o 17. Esse atleta, eu vou atendê-los de uma forma individual, pra que eu possa entender quais são as metas. Quais são as metas desse atleta dentro do clube e quais são as metas desse atleta no futebol? Onde é que esse atleta quer chegar? Então, assim, eu atendo o garoto de 16 anos e ele fala assim, Dani, eu quero chegar na Europa e o garoto ainda não é o titular. Ele ainda não está como titular. E aí, mostrar para eles que, antes de chegar na Europa, vamos trabalhar aqui uma meta a curto prazo em ser titular. O que é que está faltando para ser titular? Então, nessa entrevista, instigada com esse atleta, o que é que está faltando na parte tática, na parte técnica, na parte física? Você pede feedback ao teu técnico, ao teu preparador, de como foi o teu trabalho, de como foi o teu treino. E aí, eles começam a pedir feedback. E muitas vezes o técnico, seja o Otávio, o Gera, Dani e os meninos agora estão com final do treino, faz uma fila, né? E o feedback? Como foi o meu treino? Mais interessado, né? É, mais interessado, mais focado. Dani, ó, eu estou percebendo isso aqui. E aí, eles começam a ter uma outra visão, desde os treinos. Então, são atletas, por exemplo, que nós passamos a trabalhar psicoeducação, temas como, vamos lá, racismo, xenofobia, homofobia, o bullying, o que nós chamamos de uma psicoeducação. Então, realmente, essa formação na base, ela é importantíssima. Então, se o Matheus, ele faz esse trabalho, que vem realizando trabalho, vai dar trabalho, adoro trabalhar com o Matheus, dessa psicoeducação, esses nossos atletas, eles já passam a ter uma visão de mundo. Eles já passam a vir para esse período de transição, eles já têm um outro mental. Dani, o que acontece mais no CT? Então, por exemplo, eu levo xadrez, então, a gente faz a questão de xadrez, tem um jogo de xadrez para a gente trabalhar, tem aplicativos que nós trabalhamos para trabalhar a questão da cognição, tem um espaço de jogos no CT. Então, assim, realmente são adolescentes que eles precisam dar uma respirada naquele espaço para que eles não fiquem, não sintam, assim, total peso. Porque, como a Karina falou, e você também, tem essa cobrança da família, tem a cobrança da família, e a família faz assim, ó, ó, filho, por favor, faz um gol para a mamãe, manda o coração. Então, assim, a mãe não quer só o gol, a mãe quer o coração, e aí, mãe, eu prometo fazer. E aí, quando acaba? Como é que fica o mental? Se ele não fizer, né? Se ele não fizer. Então, assim, muitas vezes, eu também atendo a família desses atletas. É um trabalho, assim, que nós estamos colocando em prática de atender realmente essa família para que essa família possa entender um processo. Seu filho é talentoso, mas a maturidade, calma, é um processo. Então, não dá, de repente, para transferir aquele pai que não conseguiu ser jogador. Ah, mas o meu filho, ele agora vai... Ó, não faz desse jeito, não, porque na época eu fiz, não deu muito certo. Você está vendo onde eu cheguei com isso? Então, os atletas, às vezes, começam a sentir essa pressão, sim, em campo. Então, assim, é pressão o tempo todo. E aí, eu volto a repetir. Se esse mental não estiver bem estruturado, esses pilares tático, técnico e físico, os grandes pilares do futebol, eles podem não sustentar. Viva aí. A gente estava conversando aqui, fora do ar, sobre a transição, né? Como é que funcionava. Como é que é essa base? O Matheus já veio dizendo, né? Que, não, a gente trabalha junto e vai alinhando. Mas como que é no efetivo? Assim, vinha trabalhando, e aí ele passou da base do sub-13, sub-15, agora já está lá no sub-16, de repente, vai para o sub-20, olha, vai surgir aí uma oportunidade de você entrar no profissional. Como é que é essa carreirinha, né? Que acontece lá dentro do CT, que vem lá desde a UFAO. Como é que funciona? Seguinte, a Dani, ela construiu uma anamnese, que é uma espécie de entrevista mental. Bom, aí, né? Para a galera que não conhece. Já ia perguntar o que era, né? A galera que não conhece. Como é a anamnese? Anamnese. MN, é, anamnese. A galera da saúde está entendendo, né? Eu sofro com outra coisa, que é a amnésia. É bem parecido o nome. Parecido, é quase lá. É, anamnese consiste no seguinte, a gente vai fazer algumas perguntas ao atleta, o que a Dani construiu tem quatro folhas, e são perguntas voltadas para o profissional e para o pessoal. Então, assim, quando eu vou passar o paciente jogador para a Dani, ela já vai sabendo do histórico dele. Nessa, nessa anamnese... É importante que já fique um acompanhamento a longo prazo também, né? Você já tem o histórico do atleta, né? Exatamente. E aí, nessa anamnese, a gente estipula metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, assim, não é só um conhecimento do ser humano. Vai além, vai do conhecimento do jogador também. Até porque o jogador é um mundo, né? É um universo. Tem o ser humano por trás do jogador. Então, assim, a gente tem que ver o histórico dos pais, histórico familiar, histórico de doença na família, sonhos, metas, frustrações. Então, a gente tem que lidar também com essa parte social. A gente faz o papel do psicólogo, mas também faz um papel de assistente social. Porque a gente toma conta, a gente meio que abraça esse atleta, entendeu? Não é no sentido de abraçar, de dar carinho e tal. Mas, assim, o jogador quer ser ouvido. Precisa ser ouvido. E a gente sabe como é a cultura do futebol ser, principalmente, Rafa. A gente sabe que o treinador, o preparador físico, ele não está ligando muito para o extracampo ou para o que acontece lá fora. Então, o meu papel com a Dani é esse papel de acolhimento, entendeu? De abraçar o atleta, de entender o que é que está se passando. E aí a gente ajuda, seja com terapia, com atividades em grupo. Até porque o atleta, ele, para o clube, não só o CRB, mas falando de todos os clubes, né? Tipo, você pode pegar o exemplo do esporte, Flamengo, Corinthians, CRB também. Para o clube, o atleta é mais uma peça para o seu time. E para o atleta, ele é o sonho dele, ele é a vida dele. E eu fico me pensando, tipo, o psicólogo hoje, ele trabalha muito a questão da educação, como você diz, a preparação para também as frustrações. Porque a vitória, normalmente, ela é saboreada, ela é conquistada, comemorada. Mas as derrotas, às vezes, o comportamento de um atleta ainda mais jovem, eles não sabem como absorver aquilo. Então, vocês trabalham com a questão do fracasso, do insucesso dos atletas, seja pelo resultado, seja, que eu acredito que pode acontecer muito, em um lance específico, um goleiro que falhou, um jogador que errou, um cruzamento fácil, uma finalização fácil também, assim, na cara. Existe muito esse trabalho para evitar uma melancolia maior do que é necessária para um atleta? Por exemplo, essa questão do perder. Tem muitos, vamos lá, vou falar com relação ao Matheus, trabalha ali 13 anos, 14, 17. Nós vemos uma geração, uma geração que muitas vezes não sabe receber ou não, muitas vezes não sabe perder. E aí, eu perdi o pênalti. Eu não conseguia agarrar. Então, vem essa cobrança e a psicologia, eu costumo falar, nós não somos bombeiros, né, Matheus? Na hora que está aquele fogo, chama a Dani, chama o Matheus, a ideia não é essa. A ideia realmente é ter uma prevenção e sempre que tem, por exemplo, pré-eleção, vai ter determinado jogo, vai ter a Copa Aldeia, que vai acontecer agora do Sub-17, e acontece uma pré-eleção com os atletas. Então, nessa pré-eleção, como já vem sendo um trabalho, como eu falei da psicoeducação, dos temas que nós trabalhamos, então tem essa questão do ganhar e do perder. Mas o atleta focar no aqui e agora. O atleta, ele aprender a virar a chave. Tá, esse lance aqui não deu certo. Ok, eu perdi um pênalti. Mas tem 80 minutos ainda de futebol. O que é que eu vou fazer com isso? Então, desde cedo, com o trabalho da psicologia, eles aprendem a virar a chave. E falam assim, tem que focar. Não adianta o atleta, ele ficar naquela movimentação, o jogo, o tempo todinho, lembrando que ele errou. Porque aí ele não vai focar no jogo, e aí ele vai continuar buscando não errar. E a partir do momento que ele busca não errar, ele desfoca em buscar os acertos que ele vem se preparando. Então, como é que a psicologia faz? Antes de chegar em campo, antes de entrar em campo, sinta o gramado, veja lá a tossida, se permita, e perceba o quanto que você vem trabalhando a sua bagagem para estar escalado aqui. Para estar lá, né? Para estar lá. Muita gente fala, quando a gente diz, não, temos uma equipe de psicólogos trabalhando com o time. Mas para quê? Não, mas é muito importante, porque a gente vem falando de processo aqui, né? A gente está falando, principalmente, quando a gente cita a base, a gente está falando de ensinar as jovens atletas a dar valor ao processo. Até o fato de ele estar concentrado para fazer o que ele sabe fazer no gramado. Porque se ele entra desconcentrado ou preocupado com estar bem ou parecer estar bem, acaba não fazendo o que ele sabe fazer e acarreta aí outro problema. E muitas vezes, Karina, ele fala assim, é o jogo da minha vida, eu não posso errar. Tem alguém lá me olhando que eu preciso também. Eu não posso decepcionar minha mãe, eu não posso... Então, assim, é o que nós trabalhamos, gatilhos. O que são esses gatilhos? O que é que gera um gatilho em você, Adani? Um gatilho seria pensar em perder uma oportunidade clara de gol. Para mim, ali, o jogo acabou. Então, assim... Ficar marcado como o cara que perdeu o gol. É o famoso... Não sei se ainda está usando, Matheus. A questão do... O pipoqueiro. O pipoqueiro. É. O uso. É. Toda hora. Então, assim... O frango, né? O goleiro que levou o frango. Exatamente. E também tem um caso, Matheus, do jogador que ele é a estrela do Sub-15. Sim. Como tratar a cabeça desse menino? Porque ele é do Sub-15 ou do Sub-17 e ele acha que não deve... Não faz parte mais daquele time. Que eu sou melhor que os outros. Esse jogador também tem que ser tratado de uma maneira diferente. Assim... A cabeça dele tem que... Ele tem que entender que, apesar de ele ser um dos destaques do time, ele ainda não é o que ele pode vir a ser. Ô, Rafa, eu queria pegar uma fala da Karine que eu achei perfeita, que é sobre processo. Base, além de processo, é um trabalho a longo prazo. E aí, já juntando com o que você falou, eu acho que o mal dessa geração é o mimo. A gente está pegando uma geração de jogadores muito mimadas. Pai, família, enfim. E acaba que atrapalha um pouco. Deixa calejar, né? Deixa calejar. Eu acho que o sofrimento vai moldando, sabe? Vai construindo o atleta. Você concorda, Dani? Concordo. É, e assim, quanto a isso aí, é um trabalho de sempre fazer voltar para a realidade. Por quê? A estrela do 15, e isso já aconteceu em inúmeros casos, aqui no CRB inclusive, pode não ser a estrela do 17. Sim. Como pode ser também. Sim. Sim. Assim como o jogador, que aqui eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, no 17 era um bom jogador, que é o Baranhas, trabalhei com ele, e chegou no sub-20, ele foi um dos destaques. E para mim foi o jogador mais regulado da competição, da gente. E hoje o Baranhas subiu para o profissional, e assim, está num nível que, para os padrões de o que eu vi aqui, eu estou considerando muito alto. Então assim, ele não era a estrela do 17, mas ele foi trabalhando, caladinho ali e tal. E a Dani foi muito importante nesse papel, nesse trabalho com ele, porque foi um moleque que precisou ter resiliência. Inúmeras situações de lesão, de ir para o banco, mas nunca reclamou, sempre trabalhando. E eu acredito que, se acredite muito, o trabalho é o Otávio, o treinador, a comissão da época, Túlio, eu, Caio, mas principalmente a Dani, porque ela soube muito bem trabalhar o mental. Então assim, se você não tiver esse aparato com o jogador, vai ser complicado. Porque, assim como teve o exemplo positivo do Baranhas, a gente tem inúmeros exemplos negativos de jogadores que deixaram subir a cabeça ainda no sub-15, e chegaram no sub-17 ainda no sub-15. Com certeza. Por incrível que pareça, tem vários. Tem muitos atletas que já são destaques em rede social no 15, amigos, alguns já tem patrocinador. Com certeza, com certeza. Então, é complicado essa questão. E essa questão, né, Matheus, por exemplo, você está no 15, você é o estrela, e você vai para o 17, é como se você fala assim, eu não estou conseguindo brilhar aqui, eu não estou me sentindo bem nesse espaço. E ele começa a se questionar, poxa, então não era tão bom. E aí... A queda também não pode ser... Não pode. Não pode ser grande. É por isso que tem esse cuidado. O clube, ele tem esse cuidado. Por exemplo, o 17, ele vai treinar. Ele está no 15, mas de vez em quando, coloca ele para treinar no 17, já para ele ter essa adaptação para que ele possa sentir esse novo. Ah, porque no 15, sempre quem cobrava uma falta, sempre quem cobrava escanteio, eu sou esse cara. E aqui no 17, eu não estou tendo. Então, assim, é muito minucioso. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque, assim, é preciso respeitar esse processo. Não adianta querer... Ah, ele está no 15, mas ele é tão bom... Ele é tão bom onde? Ele é tão bom no 15. Sim. Para aquela idade, para aquela formação. Então, assim, tem que ter muito cuidado. É por isso que nós temos essa parceria tão boa na questão da transição. Então, nós sempre estamos falando sobre isso, não é, Matheus? Falando dessas nossas experiências com os nossos atletas. Por exemplo, um atleta que está no 20, ele quer muito ir para o profissional. Ok. E aí, você vai para o profissional. E quando você chega no profissional, e se de repente você tiver que descer para o 20? É uma coisa que eu ia te perguntar, você falando que existe um caso, né? Ah, ele é muito bom, sei lá, no sub-13. Aí, já chegou o caso de alguém pedir, dizer, vou levar ele para o sub-15, ou mais acima, e dizer, quero, e você dizer, não é a hora. Chegou algum momento de dizer assim, ele não está preparado para isso aí? E, geralmente, os treinadores, eles conversam mais entre si. Então, assim, quando o treinador, o Gera, por exemplo, ele pede alguns atletas para completar o treino, ao Jean, que é o treinador do 15, e aí os atletas são enviados. Se ele quiser utilizar, ele vai utilizar. Comigo, pelo menos, nunca aconteceu nenhuma rejeição de eu ter que barrar o atleta, por exemplo. Mas quem está no dia a dia, quem conhece o atleta, percebe, a gente sabe. Porque eu não falo nem só da questão da qualidade, mas a questão física, hoje em dia, que o futebol está muito físico, conta muito. Sim, sim. Então, assim, tem moleque do 15, que eu sei que hoje ainda não vai performar no 17. Como eu sei que o moleque do 17 também não vai performar no 20. No 20. Às vezes, ele está preparado mentalmente. Tem personalidade, tem qualidade, tem tudo que o jogador precisa. Foco. Foco, mas ainda precisa do processo. Uma questão de maturação, não é isso, Matheus? Maturação, questão de força. O atleta é muito bom no 15, mas aí quando vai perceber essa estatura, essa força... O nível de enfrentamento é outro. É outro. Com certeza. De cada categoria que vai passando. É realmente uma maturação. Uma maturação física quanto mental. Sim. Que vai contar muito, vai pesar muito. Então, cada transição de uma categoria, ela gera uma cobrança. Ela gera uma cobrança. Você percebe isso, Matheus? Tem atleta que sobe para o 20 e aí ele tem idade para dar suporte naquela competição do 17 e tem alguns que já sentam a resistência e falam assim, ô Dani, estão me aproveitando aí nessa competição. Será que eu vou voltar? Cara, você tem 17, você está voltando aqui para dar um suporte. Depois você volta, eu falo, mas na dúvida, pergunta lá o teu técnico, como é que você está. Não, ele falou que eu estou bem. Então, se ele falou que você está bem, ok. A questão é quando o técnico fala que ele não está bem. E aí vai ter adolescentes, né? Nós trabalhamos com esses adolescentes. Eles falam assim, eu não entendo. Eu não entendo que eu não estou bem. Mas por quê? Você não entende ou você não quer aceitar? Sim. Então, tem muito dessa personalidade, entendeu? Tem um atleta que ele se sente o cara da auto-performance ali no 13, né, Matheus, ou no 15 e que realmente eles não sabem lidar com o... Você tem que corrigir isso aqui. Sim. Você precisa corrigir isso aqui. Você precisa mudar isso aqui. E eu sempre questiono. Eu sempre falo assim, é interessante ficar bom ou melhorar? Então, é assim, é bom que fique bom, é bom que corrija, é bom que escute o técnico. E eu penso muito aqui no meu amigo, essa questão do 13, que os pais, eles terminam ficando muito presente e o técnico, a comissão, tem que ter muito cuidado, porque senão perde total autonomia. É o pai que grita da arquibancada, filho, toca a bola, vai para a direita, vai para a esquerda. E o técnico assim... Eu sempre falo assim para o técnico, por favor, pede para o pai. Dá uma respirada, assim, que você precisa... O técnico aqui é você, com toda a educação faz isso, mas muitas vezes os pais, eles terminam interferindo. Então, a criança, vou chamar adolescente, você vai escutar o teu pai ou você vai escutar o técnico? É. E isso, eles terminam trazendo para a gente. Meu pai fica lá gritando o tempo todinho. Aí, sim, a gente nota também o quão importante que a família esteja perto para dar esse suporte, como o Matos estava dizendo que tem muito garotão também que vem sem a família, que vem para cá sozinha. Mas que é uma coisa que a gente vem falando bastante, né, Rafa? Que o quanto que... Sempre que a gente toca aqui no assunto da base, a gente nota muito, fala muito sobre a interferência da família, sobre a influência da família. Vamos falar influência, porque tem os dois lados, né? Tem um lado que é base do atleta, a família dele. Sim. São crianças, não dá para a gente correr disso. Sobre três, são crianças, né? A gente precisa dessa família lá. Mas o quanto que essa influência é positiva, ao mesmo tempo, é uma balança de... Também é muito negativa. E o quanto que o trabalho de vocês pesa infinitamente aí, porque vocês precisam balancear isso aí para a cabecinha desse jovem atleta que está trabalhando, né? Porque a gente vem falando isso muito, né? Mas aí eu queria... E veio isso à mente, se já aconteceu desse pai procurar vocês para... Porque está se sentindo... Já estamos me dando a afirmativa aqui. Se sentindo que estão a mais ou que estão a menos ou que poderiam agregar de outra forma com essa criança. Ô, Karina, no meu caso, a maioria das abordagens... Dando, meu filho, ele é muito bom. Eu não estou entendendo porque ele não está sendo escalado. E aí, eu tenho que falar, pai, ó. Essa parte realmente de escala, essa questão do feedback. É preciso que o teu filho, ele peça, ele é orientado a isso. Agora sim, pai. O teu filho, ele sabe receber não? Aí volta a questão do não. O teu filho, ele reconhece quando realmente ele não está bem? Como é que ele lida quando fala assim, ó, você não está bem? Você não é o estrela? Ainda não. E aí? Como é que você construiu isso aí com o teu filho, pai? Ó, pai, não estou aqui para te ensinar isso aí, pai, não. É? Mas assim, me fala como é que funciona isso aí. Então assim, os pais, eles procuram. Os pais, eles querem... Eles têm um interesse... Isso é muito bom, né? Os pais, eles têm um interesse de saber, por exemplo, assim, onde é que o meu filho fica no CT? E o nosso clube, ele tem muito essa liberdade, essa abertura de poder falar assim, ó, os seus filhos, eles são muito bem cuidados, são os seus bens, são os seus maiores bens que estão em nossas mãos. Nossas mãos que eu falo assim, a nossa equipe no geral. Sobre a nossa responsabilidade. Sobre a nossa responsabilidade. Mas como é que lida? Eu vou voltar à tua fala, Karina, com essa saudade. E já tem saudade de casa, e já tem a cobrança dele, e tem a cobrança do futebol. E eu falo pra vocês, isso é tática? Isso é físico? Isso é técnico? Não, isso é mental. E aí? Como fazer? Porque tem momentos que o atleta tem total condição de continuar, ser um atleta de projeção, mas a saudade pode pedir pro cara sair. E quando ele conversa com a psicologia, ele consegue dar uma respirada e sobreviver aí na internet, vendo essa família de uma forma virtual. Mas eles são colocados à prova. Esse mental, ele vem pesado muito, Karina. E a gente já teve situação, né, Danilo? De atleta com saudade da esposa e ir embora pra casa. É, também, também tem isso, né, Matheus? Eu acho que é importante os pais serem presentes nisso, principalmente pros atletas que vêm de fora. Mas assim, até a página 2. Até a página, da página 3 em diante, é o CRB que toma conta. Então assim, eu acho que por várias vezes já chegou até a atrapalhar no processo do menino. Porque eu acho que o jogador, ele tem que saber lidar com essa pressão desde cedo. Ele não tem que ficar dependendo de pai. Se o menino tá sentindo pressão no 13, no 15, no 17, imagina quando ele chegar no profissional, que tem premiação, envolve torcida, clássico, campeonato de alto nível. A pressão é gigantesca. Demais. Vocês trabalham no profissional, vocês sabem do que eu tô falando. É gigantesca. Então assim, a gente vê cada dia mais isso piorando. Essa questão dos pais darem pitaco, até conversar com o treinador. Ou questionar porque o filho tá assim, assado e tal. Mas, eles têm que saber que a gente tá aqui pra ajudar. Não é pra deixar o filho dele no banco. A gente faz parte de uma equipe multidisciplinar, que é a comissão, o staff do clube, que tá ajudando o filho dele. Aí eu volto a repetir, batendo aquela tecla da criança mimada. Do filho não saber levar ou não. E isso refletir dentro de campo. A gente vê isso muito, desculpa Matheus, mas a gente vê muito isso. Tipo, primeiro eu queria parabenizar a atual gestão que acrescentou psicólogos agora na base, que tá acreditando. A gente já viu, já conversou aqui com nutricionista da base, a gente tá conversando com analista também. Então, a gente tem já um corpo técnico maior na categoria de base. E acredito que... Eu tô até mais caladinho aqui, mas prestando atenção, porque é muito curioso isso mesmo. Essa parte mental, principalmente no desenvolvimento do atleta, né? Porque o que me pega muito é que acontece... Acontece, porque além da assessoria, eu também sou torcedor do CRB. E acompanhando nas redes sociais, a gente vê muito aqueles meninos que são dispensados e que ficam revoltados. E eu acredito que com o passar do tempo, com a chegada de psicólogos, eu não falo não só a chegada no CRB, mas também no futebol. Porque a gente sabe que é algo recente no futebol, a psicologia. E com o passar do tempo, que todo é um processo a longo prazo, esses atletas vão começar a se acostumar cada vez mais, a entender cada vez mais o processo de que, às vezes, você não deu certo no CRB, mas porque você não é um jogador ruim, você pode dar certo no time A, no time B. E, às vezes, não foi ninguém que quis lhe prejudicar, que realmente você não performou bem. Ou, às vezes, você até performou bem, mas tinha um jogador específico lá que estava performando melhor. Porque, às vezes, acontece isso. A gente sabe que, muitas vezes, um jogador bom é dispensado. Pode acontecer. Pode acontecer, porque, às vezes, aquela vaga ali já está preenchida, ou tem alguém melhor. Às vezes, acontece isso. E eu queria entender, realmente, esse processo do dispensar atletas. Mas, mesmo dispensando atletas, o clube, com o psicólogo acompanhando ele... Por exemplo, eu tenho 32 anos e nunca fui de psicólogo. Os atletas têm acompanhamento semanal com o psicólogo. Então, para o desenvolvimento do ser humano, é importante também. Porque, além de jogador, ele vai ser ser humano. E, mesmo que ele seja dispensado, ele vai levar essa bagagem física, técnica, e, agora, também, mental com ele. Então, boas colocações. E, por exemplo, existe a anamnese, que nós falamos a questão da entrevista. Que não é anamnese. Que não é anamnese. É uma entrevista, está bom? Tem essa entrevista. E aí, eles falam. Dani, Matheus, o meu repertório de time, as minhas experiências, são com esses times aqui. Dani, eu passei, vamos lá, São Paulo, Grêmio, Flamengo. E aí, como é que você chega no CRB? Ah, eu cheguei no CRB porque, na época, o meu extracampo não estava muito legal. E aí, ele vai falar a respeito desse extracampo. E, logo nesse momento da anamnese, esse atleta precisa focar no aqui e agora. Ele pode ter 13, 14, 17, 20 anos. Se ele está no processo, a gente vai falar de acordo com a linguagem dele. E para que ele possa entender, assim, ó, aqui é uma nova fase, grande time, uma nova oportunidade, vamos focar aqui para trabalhar essas metas. E, assim, o que aconteceu, você já aprendeu. Porque, assim, ah, eu aprendo com o erro. Não, você não aprende com o erro. Você aprende olhando para o erro, porque você vai lá e, com certeza, não faz mais. Você aprende com a experiência, né? Você aprende com os exemplos. É, com os exemplos. Então, assim, você tem toda essa bagagem. Mas o atleta, ele fica naquela cobrança, assim, do... O que eu fiz e eu não quero fazer mais, porque eu sempre passei por grandes times. Estou tendo essa oportunidade, Dani. Não posso mais errar. Aí, de repente, vem uma lesão. Aí, de repente, o primeiro jogo, ele aqui, nível de ansiedade, nível de cobrança. Não focou no aqui e agora. Errou. Errou. E aí, perdeu uma oportunidade clara. E aí, o que é que ele faz com tudo isso? Então, tem, tem sim, Rafa. Esse trabalho, sim, o tempo todinho. De prevenção e falando para ele, assim, o que é que eu faço? Se eu erro. Sabe um ponto, Rafa? Por exemplo, tem atleta que fala assim, Dani, eu comecei o meu físico. Eu senti... Foi a força? Ali na dispulsa. Não, não foi força. Foi velocidade? Não foi velocidade. Eu falei, como é que você se analisa nos 20 minutos? Ah, estava péssimo. Eu estava perdendo toda a bola. Eu falo assim, foi físico mesmo? Ou quando você começou a perceber que estava errando tanto, você começa a sentir o teu físico. E é ótimo lidar com jogador, com autocrítica. Porque muitos hoje não têm, né? Então, acham que o problema foi... Eles costumam, geralmente, passar o problema para o outro. É, transferir, né? Sempre transfere o problema. Eu sinto sempre, e converso isso muito com a Dani, que a gente tem um podcast particular, né? A gente manda dois minutos de áudio toda hora, um para o outro. Imagina. É, a gente conversa bastante. E aí a gente sempre cita o caso do Lucas Caliel. Sim. Está com a gente no 20. É um menino de uma personalidade assim, que ele pode errar 10 passes, mas no 11º ele vai acertar. Ele não deixa de tentar. Ele é persistente demais. É, então assim, é uma autoconfiança, uma autoestima, que a gente precisa trabalhar em outros também. Porque tem jogador que já vem com isso aí, na bagagem. Mas tem jogador que vem com autoestima totalmente fragilizada. Então é trabalho nosso também. E até, por exemplo, no caso do Lucas, a nossa preocupação é assim. O Lucas vem tão bem, o tempo todinho tão bem. Então a nossa prevenção é assim, Lucas, no dia que não estiver bem, faz parte, tá? No dia que não estiver bem, não pode anular a tua bagagem. Foi o jogo, você não estava bem nesse jogo. O que é que está acontecendo? Eu já vi conversa da Dani com ele. O jogo agora de sub-20 que ele não foi mal, ele admitiu que estava mal. E aí a Dani veio falar, né? Veio falando com ele que não era um erro que ia definir quem era o Lucas Caliel e tal. Não era uma partida ruim. Só que quando o nível está alto, errar é complicado, né? E aí a gente entra nessa parte. A gente tem que lidar com o atleta que erra e desliga do jogo. E a gente percebe alguns problemas. Confiança, autoestima. Então, Matheus, muitas vezes a nossa preocupação é com quem está muito bem. Porque quem está muito bem, ele está no repertório ali comportamental que ele está no auge. E que ele não erra. E o adversário joga. E o adversário te estudou. Sim. E aí é um jogo onde, assim, o time, temos tudo para ganhar, mas saiu uma bola. Aconteceu o gol. O que define a partida vai ser o gol. Mas aí ele pode cobrar, Karina. E assim, eu fico pensando também sobre essa preparação, né? Esse, literalmente, preparar o psicológico do atleta. Não é só para o gramado, né? Não é só para o gramado. Ah, fui subir todo um profissional e me colocaram para dar uma entrevista. E o garoto travou. Sim. Ou falou alguma coisa que achou que não devia ter dito. Ou ficou pensando muito no que deveria ter falado. Porque eu acredito que eles também chegam até vocês para dizer. E se chamarem? E se me convidarem? A Karina é perfeita porque ela fala assim. Quando você fala o se, eu falo assim. Só começa a usar o sim. Se por acaso no gramado algo acontecer, você fala se. Mas se não acontecer, você vai. Vai, né? O trabalho foi feito. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Se preocupa primeiro em jogar. O Dani, e se... Eu falo, quando surgiu o se, aí você começa a perceber. E se surgiu o cansaço? Espera aí. O cansaço realmente é um cansaço físico? Ou você está focando no cansaço porque você já desistiu? Seu mental está dizendo assim. Hoje você não está acertando uma bola. Hoje você está mal. E aí você começa a focar nesse cansaço. Então, assim, Karina. É ansiedade, né? É ansiedade. É até bom. A branca maior é própria, né? É bom você ter falado isso porque acho que esclarece até para a torcedora também que o jogador tem uma vida por trás do campo. Então, assim, imagina para um jogador do 20. Eu dou o exemplo do Caliel, que é destaque no 20 e vai chegar no profissional e vai sentir um pouco. Então, ele não já vai ser a estrela mais do 20, como você tinha falado. Então, assim, tem que lidar com pressão de torcida. Aí tem rede social. Aí vai para o Instagram e começa a ler mil e um comentário de torcedor criticando e tal. Então, assim, tudo vai influenciar no rendimento. Entendeu? E aí a cobrança faz parte também. Com certeza. E assim, a gente não espera acontecer. A gente já prepara, por exemplo, um Caliel da vida. Olha, Caliel, quando isso aqui acontecer, você vai usar essas ferramentas. É uma prevenção. É uma prevenção. Porque se expor um atleta desse, porque o torcedor ele vai estar ali. Nós somos torcedores. Mas tem o torcedor que ele realmente... Quando fala de futebol, a gente está falando de paixão. E falar de paixão é um negócio muito sério, né? Sempre dá problema, né? Então, tem... Né, Karina? Então, assim... É muita emoção. É muita emoção. Tem que dar aquela respirada. Tem que dar aquele desconto para o torcedor. E nós sempre trabalhamos assim. Comemorem com a nossa torcida. Não vai lá e devolve no gestual negativo. Devolve em campo. Foque em campo. Porque o adversário, isso faz parte do futebol. Sempre vai existir. A questão é como vocês estão lidando com a torcida adversária. E muitas vezes, a adversária, o atleta, ele já até está preparado. A questão é quando a sua torcida se comporta como a torcida adversária. E vai acontecer. E vai acontecer. E é um caso bem recorrente, assim, em 17 e 20, né? No trabalho da Dani. Porque é onde eles estão nesse processo de passar para o profissional. No 13 e no 15 ainda não tem estádio cheio. Tem a situação agora de domingo, que a gente ganhou 2 a 0 do Penedense lá dentro. E o estado estava cheio. Aí o psicólogo sai cheio de orgulho, né? Porque eles conseguiram lidar com a situação e tal. Conseguiram entender, né, Matheus? Conseguiram entender a pressão, gritaria e tal. Mas assim... Cabeça fria, coração quente, né? É isso aí! Aí, do 17 e pro... Do 17 pro 20 já é mais complicado, entendeu? Essa situação. Porque muitos... Civil, polícia, ambulância e um cachorro no campo... Ô, Matheus, ô, Matheus, quer colocar a prova aí, os meninos? É quando, assim, o colega, que é o estrela, ele é lesionado e ele sai do campo. Sim, verdade. Ou mais, são gatilhos. O árbitro anula um gol que o gol era legal. Sim. E aí, como é trabalhado isso? Pessoal... Tem que seguir a vida, né? Ele está com poder. No máximo, você vai falar assim, professor, foi legal o gol. Respira e foca no jogo. Porque senão ele pode o tempo todinho ficar desfocando, perdendo os lances e ali acabou a partida. A Dani, ela tem um aplicativo ótimo, né? Que trabalha essa questão da concentração do atleta. Concentração, atenção, que é importante. Porque, às vezes, você chega ali aos 30 minutos e já desconcentra. Então, aí já nem lembra o que o treinador pediu. Repertório de ação já não consegue. Enfim. Só para a gente encerrar, é porque, muitas vezes, a gente sabe que ainda existe um preconceito, principalmente dentro do esporte, com psicólogos. E não só da torcida. Existe de gestores também, técnicos, jogadores. A gente sabe que existe ainda. O trabalho do psicólogo não é achismo, né, Dani? Né, Matheus? Existe trabalho, estudo e vocês têm autoridade para estarem ocupando esse cargo. Fala um pouco só da sua bagagem como psicóloga, no esporte também. Fala um pouco sobre você. Então, eu passei cinco anos na Federação Alagoana, trabalhando com os árbitros. Então, assim, a arbitragem, ela foi essa minha base. Eu trabalhei, uma época, num projeto da UFAL, acompanhando atletas do vôleibol. E o tempo todinho trabalhando, focada mesmo no esporte, nesse mental, na busca desse rendimento, na busca dessa auto-performance. Mas, assim, a minha base, ela foi muito a arbitragem, aqui na nossa Federação Alagoana. E também com cursos, né, Matheus? Sim. Você prepara com cursos, tem a faculdade e, além disso, tem cursos específicos para essa área, né? Sim. Tem especializações, né, no futebol. A minha área sempre foi escolar e jurídica. Mas aí, já estava no clube, né, como falei, dois anos e meio. Fiz os cursos de especialização, um na CBF e outro no futebol interativo. E o melhor curso, né, que é o dia-a-dia. Campo, vivência. Você está no dia-a-dia com o jogador, com o treinador, escutando histórias, aprendendo com quem está lá, né? Porque o CRB é um clube de futebol profissional, mas é uma escola. Quem está lá sabe o que é que eu estou falando. Todo dia você está aprendendo lá. Então, assim, eu acho que não tem curso melhor que eu tenha feito, independente se foi CBF qualquer um, do que o dia-a-dia. Beleza. Um assunto muito curioso, né? Um assunto que estiga muito, porque não é só para a base, é uma coisa que vai para o resto da vida. Como o Rafa mesmo disse, ele tem 32 anos, nunca fez, nunca esteve como psicólogo. Que absurdo. Importante, viu, Rafa? Mas, assim, a gente brinca, mas é um assunto muito legal da gente debater. E poderíamos passar mais tempo aqui falando sobre a importância. Eu queria. Queria passar mais tempo. Mas o cara já subiu a plaquinha ali, é tempo esgotado, a gente tem que encerrar. Tcham, tcham, tcham. Mas vamos ter outras oportunidades para a gente abordar mais fatos, assuntos mais pontuais ainda do que a gente falou. A gente falou um geral aqui, para você que está assistindo, para você que é pai, para você que é família de jogador, né? Alguém que está na base, que sempre que o assunto é a equipe da base, que eu já fiquei sabendo por fontes seguras, que nós temos muitos pais e famílias dos meninos da base, de crianças que jogam em outros times na base, que assistem muito e acompanham muito. É importante. Porque a gente está com a equipe da base e eles conhecem o trabalho que é realizado com as nossas crianças, né? Que são os próximos profissionais, que eu costumo dizer sempre que o profissional que ele é criado no time, ele dá muito mais valor ao time. Eu acredito muito nisso. Mais ainda, né? Mais ainda, sabe? Porque ele foi criado ali, sabe? Então ele conhece tudo. E que a família conheça, então, tudo que é feito sob nossa responsabilidade. Com transparência. Com transparência. Gente, a gente tem que encerrar. Mas, como todo final dos nossos quadros, a gente vai aqui fazer o nosso palpite rapidão. Porque a Estrela Bet, encerramos, né? Já o campeonato de Série B, né? Terminamos aí. Só que o ano ainda não acabou e a Estrela Bet ainda está aqui junto com a gente. Vai dobrar a nossa aposta, inclusive. Devo dizer aqui. Opa, aí sim, viu? Tudo que o Rafa ganhou. O time Estrela Bet. Mas vamos lá. Nós vamos fazer o nosso palpite em que mercado? E pra quem, Rafael? Levei um carão agora, Rafael. NBA. A gente tem Toronto, Raptors e Phoenix Suns. Hoje já o jogo, nove e meia da noite. A galera do basquete aí. Vamos baixar aí, porque a gente vai em total de pontos. Rafa, só lembrando que esse nove e meia aí é 9h45, né? Sempre atrás de uns 15 minutos. Sempre tem. A gente vai... Expectativa, pô. A gente vai apostar. Respira, Matheus. Respira, Matheus. Total de pontos do jogo todo. Tá, vamos lá. Somando os dois times. Vamos lá, vamos lá. Façam suas apostas aí também. Entre lá, estrelabet.com e façam suas apostas. Vamos embora. E aí, Matheus? Nosso time Estrela Bet, vota em que? Vamos de mais de 221,5, não é isso, Dani? Isso, perfeito. Ok. Mais de 1,54? 1,54. Isso. E aí, Karine? Eu vou... Preciso virar esse jogo. Eu vou em mais de 224. 1,68. 2,24? É, aqui, ó. Ah, 1,68. 1,68. E você? Eu vou em menos de 222. Tá vendo, né? 2,33. Você acaba julgando. 2,33. Tudo bem, tudo bem. Ok. Fechou? Vamos aguardar o resultado desse negócio aqui. Vamos ver se não vai rolar uma lanterninha do lado da minha foto. Valeu. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada por vocês acompanharem também aqui junto com a gente. E vamos ao próximo CRB Cast Trela Bet. Tchau. Deu.